Na região de Pinheiros, aqui em São Paulo, viemos conhecer o espaço Renata Pudo. E ela própria quem nos recebe. Renata, os clientes encontram o que neste espaço? Aqui neste espaço nós oferecemos tratamento com acupuntura para estética e para tratamento de dores. Florais, oligoterapia catalítica e radiestesia genética. Quer conhecer? Marque uma avaliação no telefone 11 30 31 10 23. Vendo na TV sempre trazendo a melhor dica para você.